Provavelmente o Pig vai estar chegando aí no final do seu Roblox, né? Porque um Twitter do Minitum, que é o criador do Pig, pra quem não sabe, intrigou muita gente e até tem página brasileira aí de notícias do Roblox afirmando isso. E é fonte aí, fonte confiável, meus amigos. Então eu vou falar um pouco aí sobre, vou mostrar pra vocês o Twitter que fala sobre isso, né? E também eu vou falar sobre alguns outros detalhes, meus amigos. Então aproveita e já se inscreve nesse canal, porque temos, meus amigos. Temos incríveis, incríveis três vídeos por dia. Uma, oito da manhã, outra a gente tem três da tarde e outra às dezenove horas, ok? Então não vai perder, meu amigo, não vai perder, porque é só vídeo top, ok? Então vamos nessa, meus amigos. O que que tá rolando aqui, né? O que que tá pegando? O Minitum, pra quem não sabe, o criador do Pig, ele fez o Book 1, ok? Aí ele lançou o Book 2 depois de um tempo e ele começou a desenvolver outros projetos, ok? Ele começou a lançar outros projetos aí pro Pig. Na Toca, tem até um jogo que vai vir aí pro Roblox, que não vai ser aqui no Roblox, ok? Ele vai ser lá na Steam e vai sair também pra celular. Então esse daí é um detalhe, ok? E aí o que acontece? A gente tá com o Book 2 aí, que já tá bem avançado, bem, bem, bem avançado mesmo. Então a gente tem algumas opções aí. Será que... Muita gente ficou se perguntando se ele ia lançar um Book 3, se ele ia lançar talvez até um jogo novo, né? Um Pig 2. Só manda que, meus amigos, parece que vai chegar o fim do Pig, pelo menos no Roblox, tá? Ele acha que ele vai continuar com os projetos dele, mas pelo menos no Roblox ele não vai lançar nada, ok? Porque, segundo um tweet do próprio Minitum, quer dizer, eu acho que o Minitum já tava com um tempo querendo terminar com o Pig, né? Aqui no Roblox, porque ele tem alguns outros projetos aí. Mas, segundo um tweet do próprio Minitum, que eu vou mostrar aqui pra vocês, ele já tava meio... Não, será que eu vou lançar mesmo um Book 3? Acho que não, acho que eu vou focar mais nos jogos que tem. Então eu vou mostrar pra vocês o tweet, ok? Então vamos nessa, então taca na tela, bora. Mas aqui é o tweet, ó. Notícia, o jogo principal do Pig chegou ao fim, breve. De acordo com o tweet do Minitum, o capítulo final será lançado em 23 ou 10, entre as 5 horas da tarde aqui no Brasil. E às 19 horas, com 4 finais diferentes. O final secreto final será adicionado no dia 30. Então já deu pra perceber aí, né? Ele se concentrará em outros projetos no Pig. Então a gente já tá aí percebendo e tals. E qual que é o Twitter em questão que o Minitum postou? Vamos nessa. Então vamos nessa. Aqui ele tá falando, ó. Aqui tá em inglês, então eu vou colocar aqui em português, ó. Aqui está a atualização do Pig. O capítulo final será lançado total. O final secreto será adicionado no dia 30. Depois disso estarei focando em InterCity e alguns projetos pessoais. Pra quem não sabe, o InterCity é aquele jogo que é mais tipo RP do Pig, tá ligado? É mais ou menos isso. E ele vai tá focando nesses projetos. E também talvez no Pig, que vai ser um Pig que vai ser lançado aí na Steam, ok? Na Steam vai ser também lançado até para computadores e celulares, ok? Será que vai? Imagina se vai pra console, meu amigo do céu. Se vai pra console, é massa demais, ok? Mas aí ele vai focar em outros projetos. Ele não vai mais focar no nosso querido Pig da massa. Porque, infelizmente, ele vai focar aí em projetos alternativos do Pig, ok? Ele vai lançar o InterCity. O InterCity foi um jogo que eu achei bem... Porque eu acho que eu esperava demais, hein? Eu esperava muito do Pig InterCity. E eu acabei me iludindo um pouco, ok? Até porque era muito difícil conseguir arma e etc. Então, isso daí foi um dos fatores pra eu não conseguir gostar tanto do Pig InterCity, ok? Mas, em questão de tudo isso, né? Tirando tudo isso daí. Eu gostei bastante do projeto lá do Pig dele, que vai ser na Steam, ok? Pra mim vai ser bem interessante aquele jogo. Principalmente que vai ser em outra plataforma. Então, talvez ele evite até um pouco da limitação que o Roblox tem, né? Às vezes um pouco. O Roblox tem um pouquinho de limitação, às vezes. E talvez ele saia até dessa limitação, ok? Ele consiga aí focar em projetos melhores. Mas aí a gente tem alguns projetos que ele tem aí. Mas eu acredito que em breve, em breve mesmo, ele vai conseguir aí melhorar bastante outros projetinhos, ok? Outros projetinhos aí de leves. Então, é basicamente isso. Provavelmente eu acho que ele não vai lançar um Book 3, sei lá, de surpresa. Ele não tá beitando a gente pra lançar um Book 3. Eu acho que ele só tá fazendo isso daí e vai ser de verdade mesmo. Então, muito obrigado pra quem assistiu esse vídeo até o final. Valeu, até mais e tchau, falou, fui. E-R-R-R-O